mostrar pra vocês umas coisas bem legais que chegaram aqui há pouco tempo vamos ver o que é aqui ó olha que legal essa mesa aqui é uma mesa pivy de 16 canais uma mesa baratinha porque ela é barata? porque ela é inteira aqui ela não tem módulos essa mesa aqui, por exemplo tem módulos, ela é toda modulada cada canal é um negócio dá pra você ver melhor aqui por exemplo um canal é um módulo entendeu? e ele tem um conector ali atrás, é só tirar então essas mesas que tem módulos são caríssimas na época devia ser incrível de caro essa aqui é uma tangente nunca tinha ouvido também essa marca ela veio lá do Espírito Santo é de uma rádio que fechou tem 16 canais também pré e saída pra 16 canais de gravador de rolo ela tá toda funcionando ela só não tem o master beleza essa aqui eu recuperei ela todinha o que que é essa por que essa mesa é tão especial? porque ela era do Yuka do Rapa ele faleceu você lembra disso? e aí o Pedro irmão dele falou cara, a gente tá fechando aqui e eu falei não interessa manda tudo pra mim então eles mandaram eu vou mostrar pra vocês que chegou chegou essa mesa então eu restaurei ela todinha limpei todos os conectores tudo fiz um trabalho de maluco aqui simplesmente pela história da mesa e porque eu tenho um apreço por essa por essa por isso essa tosqueira aqui linda linda inclusive tem um amplificador Special 130 da PIVI e tem um knob igualzinho a esse daqui e eu queria muito esse amplificador é um amplificador transitorizado deve custar uns mil e poucos reais Special 130 PIVI eu adoraria comprar esse amplificador de volta que foi o primeiro amplificador que eu tive é bom, de sucata de máquina chegou umas ampex caralho essa aqui tá sinistra bicho além do móvel dela tá completamente estragado a máquina também está completamente estragada eu limpei ela, tá? detalhe tá limpa tá bom? olha ali cheio de pó de fita essa eu não sei se vai funcionar não mas tá aqui então vamos dar um outro rolezinho aqui a gente tem outra mesa maluca aqui caralho que stunner mas é muito doida essa mesa olha que coisa gigante 12 canais só a largura de cada canal 4 dedos você aguenta? 4 dedos você aguenta? a largura de cada canal só que não é modulado ele é todo colado um no outro aqui ele sai são vários perfis aqui de alumínio mas eles saem então eu recebi essa mesa eu acho eu não sei de onde ela vem não veio não vou arriscar falar não então tá aí ela tem duas potências nela isso aqui isso aqui é uma potência e isso aqui é outra potência além dela ser uma mesa mesmo essa aqui o nível de toskice dela é absoluto porque a entrada é P10 TS de microfone ou seja essa aqui não dá pra não dá pra conversar muito tem que fazer muita coisa nela tá funcionando também então se eu for ligar o microfone nela por exemplo eu tenho que pegar ali uns rabichinhos vou mostrar pra vocês tá meio bagunçado claro né esses rabichos aqui que eu faço com o transformador Gensen que desbalanceiam o sinal do mic é a melhor forma de desbalancear e prática né que tem então a gente consegue usar esses pré-es bavulados colocando um cabo TS e a TRS mas ignora isso aqui que não tem tá ligado no microfone aqui ó e aí pra poder ligar os mic balanceados aqui e há alguns casos no caso daquele pré ali que é igualzinho um Akai também aqui eu fiz uma fonte coloquei Phantom e tudo eu uso muito pra gravar guitarra esses dois prézinhos então vou continuar mostrando que chegou de novo aqui ah tá é chegaram esses dois ampex também mas não são ampex é um circuito totalmente adaptado a esse chassizão aí então ele tem dois canais esse aqui de cima esse aqui tem um canal só com três estágios de ganho difícil de mexer por causa dos três estágios de ganho tem um negócio muito maluco aqui é não aqui não aqui ó é um negócio é um processador digital DBX isso aqui é do caralho pra você usar junto disso daqui que é um gravador de CD que eu ganhei do Beto Neves cara isso aqui em 1990 você ia ser o rei da cocada branca cocada preta não sei qual a cor da cocada mas você ia ser o rei da cocada se você tivesse um negócio desse aqui em 1990 como a gente está em 2024 então eu não sou rei de nada mas é muito legal ter isso é muito legal ter um negócio desse aqui e aí você junta com isso aqui pra masterizar antes de vir pra esse aqui legal demais né bom ah tem também um outro Ampex esse aqui é valendo mesmo é um pré que tem duas saídas então eu coloquei transformador de entrada nesses dois aqui aqui está o circuito dele e eu não sei como a galera queimou todos os transformadores de entrada originais dele aí eu comprei no ebay outros igualzinho que tinha aqui que é um Beyer Dynamics tá ali é um Beyer Dynamics que tinha isso aqui feito na Alemanha e aí eu recuperei só esses dois canais que é o suficiente eu gravar o canal A aqui ou o canal B aqui ganho volume master bicho que foda-se é muito clássico esse pré é legal pro caralho então vamos ver o que mais lá pra frente lá ainda do Yuka né veio um um reverb de mola mas não estava funcionando e estava uma total desgraça eu limpei ele todinho os botões não estavam nem funcionando soquei óleo nele aqui pra eles voltarem ao normal mas a mola estava quebrada estava fudida então eu coloquei mola nova nele arrumei o circuito pra entrada e saída balanceada é um é um reverb de mola sacou estéreo da Sansui clássico pra caralho todo mundo tem um desse aqui aí eu botei tanque de mola novo nele então ou seja ele já não é mais um reverb de Sansui então tem a mesinha ali a tangente eu mostrei tem uma outra mesa aqui muito doida essa daqui eu peguei ela com o Yuri o Yuri é um farejador de coisa maluca é uma mesa nacional meio russa meio nacional tem uma mistura maluca uma parada que alguém fez extremamente feita a mão é muito feita a mão ela é toda modulada também tem um VU de ponteiro por canal dois VUs aqui e os controles de de efeito que a gente coloca aqui eco você pode botar um efeito você controla a entrada e a saída do efeito e tem um back sandal pro efeito legal pro caralho e um master aqui eu uso essa mesa eu usei agora na gravação do Diano Ilha ela é toda transista não tem CI então provavelmente é uma mesa da década de 60 70 alguma coisa assim talvez 70 né pegar leve legal demais né não tem marca não cara feita a mão isso aqui tudo é perfil de alumínio que o cara cortou com todo cuidado é muito doido isso aqui imprimiu isso aqui no impressor e colou aqui sinistro eu acho que essa impressão aqui foi Brasil que fez e tem mão de brasola nela nela depois tem umas coisas inclusive a PIVI também eu tive que voltar todo o projeto original dela chegou também esse equalizador com a potência valvulada que era de um cinema então é um equalizador back sandal tô super acostumado e volume né é uma potência ele usa válvulas cara eu odeio essas válvulas que ele usa aqui que tem uma que tem um aqui a porra no topo aqui ó a placa dela tá ali no topo logo a placa e a válvula e aí do céu caro pra caralho essas válvulas aí eu não substituí usei todos os originais o som é uma bosta por isso que eu joguei ele no reverb falando em reverb tem o reverb de placa aqui tá em pleno funcionamento eu liguei essa potência nele tirei uma válvula ali ó ó tinha duas ali a L84 né eu tirei é F84 sei lá tirei uma deixei só uma e aqui esse gravador era pra gravar disco então ele tem planos de equalização pra mandar muito agudo pro disco então a gente manda no máximo pra placa porque o reverb de placa tem que ir muito agudo ali pro driver dele né eu fiz o captador eu mesmo fiz o captador enrolei um prego porrada de filho no prego três de neodime não tem segredo nenhum coloquei uma placa de booster e aí o ganho dele ficou absurdamente alto perfeito pra gravar tem essa mesinha também aqui eu tô arrumando ela ainda é uma mesa só pra somar da TAC tem dois pré só e o resto tudo canal pra somar dez canais legal né com o ecolizadorzinho bem simples muito bonitinha é é o que mais pra monitorar no estúdio agora tá rolando um um urei esqueci de quem que era Oswald de Montenegro alguém aí esqueci era de um estúdio de um cantor ele fechou e veio pra cá também então a banda eu tô lá no fundo gravando lá no fundo quando a banda quer escutar os caras tão tocando aqui eles vêm pra essa área que eu mando o som pra eles ouvirem aqui através de uma potência assim entenderam tia uma coisa que ainda não tá pronta mas eu vou mostrar de uma vez que são esses módulos aqui de amplificador de fone que eu desenvolvi o projeto Eduardo Marani um amigo meu engenheiro eletrônico revisou pra gente e construiu o circuito inteiro chama Piriri quem fez pra mim foi foi o cara foi ah não tô com o compressor dele aqui não mas chama Anvil compressor dele da Bear Electronics muito foda tem uma entrada estéreo duas entradas mono duas saídas de fone por módulo tem vários módulos que vão circular o estúdio todo e um talkback pra você falar rápido pro cara ou então você deixar ligado e poder comunicar e tudo e o volume do talkback então a gente consegue gravar também esse talkback que é muito importante posso botar num canal da fita e gravar esse talkback tem várias tem várias caixinhas dele espalhadas aqui legal né vai ficar em cima desse pau de goiaba aqui ó não é goiaba não isso é araçá né no caso beleza então vamos lá pra o outro pra que ah teclados então vamos lá teclas que chegaram agora ah antes das teclas tem esse reverb aí que eu mostrei de tanque né que é um tanque mesmo de metal com dois condensadores aqui captando o som um em cima e lá embaixo coloquei distantes deles pra dar um efeito estéreo e lá em cima lá tem uma caixa de som NS10 colada lá em cima e aí tem duas formas de amplificar pra mandar pra ele um daqueles amplificadores em tosco que o som já é tosco então tá lindo soca agudo nele que tira o grave e mete o volume ou então nesse valiante da Giannini eu restaurei ele completo ele se não tá faltando nada ele tem até o trêmulo então vai com o trêmulo pro reverb legal pra caralho essa dica eu peguei com o K5 ele falou pra mim cara põe um trêmulo no reverb finalmente eu coloquei o cara falou assim ah custo benefício custo benefício então vamos lá custou dois pau e meio essa torre aqui de metal que o Miserralheiro fez pra mim aí você coloca o amplificador valvolado de 30 watts nele dois condensadores né pra captar obviamente então você precisa de dois press e uma LS10 lá em cima lá pra dar o som então faz a conta aí pra você ver quanto custa uma porra de um reverb de tanque desse né bom o Vullet vocês conhecem isso aqui faz som de clavinete tá ligado clavinete da Giannini tá sempre escondidinha que ninguém vê essa potência A102 também veio lá do Yuka é cara tava ridícula a situação dela tá funcionando aqui agora mas eu ligo ela tenho medo dela queimar né eu ligo ela só pros teclados aqui pra gravar teclas e e é isso aí bom aqui tem Arthur Jolie na área dois reverberos do Arthur Jolie muito legal esse tem um desse que ele ele deixou aqui pra vender eu acho que é esse daqui ó não esse daqui esse daqui pra vender a gente usa muito nas teclas aqui funciona bem pra caralho tem um som extremamente agressivo esse aqui é um amplificador pra pra teclado e aqui também teclado que eu falo é teclado tá calma calma aí tem um mug que chegou agora isso aqui eu acho que é um tipo é digital né mas é um é um negócio muito legal sacou eu adoraria que fosse um mug mesmo mas não quero quero pagar no mug não então esse aí tá bom esse teclado é muito maluco quem trouxe pra mim foi o Maca ele olha só que loucura é um negócio brazola eu queria abrir pra vocês verem o tão tosco que é por dentro mas ele funciona maravilhosamente bem e emula emula não né é um teclado mesmo década de 80 foda pra caralho e aqui embaixo também muito doido o cara deixou aqui em casa e falou toma essa porra aí de troço tá funcionando aí a gente arrumou ele consertei os dois potenciômetros ali de pitch e de master volume funciona isso aqui é dedós total é isso aí isso aqui é anos 80 tosco o mug né tu caralho esses três timbres diferentes e aqui também tem um negócio que esqueceram aqui cara do Arthur Jolie também se eu perto aqui ele faz uns barulhos muito tá com um negócio muito maluco isso legal pro caralho e isso aqui é um tecladinho da Yamaha também e todo mundo me manda isso todo dia porra desse trem isso aqui tá ligado que fica rodando aqui então eu tô ligado nisso cara é a da Yamaha então a gente microfona aqui a guita ou qualquer coisa ou o próprio som do teclado mesmo os teclados cara tem que misturar com alguma coisa botar um delay um fuzz alguma coisa assim porque o som dele é muito puro né é muito puro um acenoide quadrado não sei o que com os filtrinhos que lero lero então o doido é a pessoa saber misturar ali igual a gente tava fazendo aqui o Gastão tava aqui aí a gente meteu um mug e fug coloca um ó um reverb aqui da Gênesis no caso colocamos um delay da forma sacou aí sim a gente tem explorando os sons mesmo da parada aqui no canto tem dois reverb tem dois delay de fita um Dynacord Dynacord e um outro handmaid alemão cara russo russo muito maluco isso aqui cara isso aqui é assustador assustador cara algum russo doido que fez essa porra aí é muito legal isso ah Alan Flecha trouxe mais uma doideira pra nós aqui ó eu não liguei ainda mas isso aqui é um mid então a gente pode pode colocar aqui os sons mid clássicos também né muito legal é coisa que vieram pra cá há pouco tempo que eu tô mostrando aí que agrega pra caralho na gravação aqui a gente tem outra potência A100 né a Janine tem esse amplificadorzinho aqui que chegou agora também Tosqueira Nacional é parecido com esse aqui guitarra órgão na época galera vocês não sabem disso será que eu vou falar besteira mas lá na Motown depois você procura saber o que é ligava a guitarra e baixa no mesmo amp sacou o microfone aqui ó valeu olha só que doideira é isso aí essa área tem também um outro tô falando só dos dos brazola esse aqui soneli ele tem três falantes de oito tem um vibrato fala um vibrato também diz que é uma cópia da C30 né será que é Firebird 30 tá escrito aqui é isso aí é isso aqui foi um amigo meu que fez o Davi né muito legal cara lindo é um JTM de 1 watt aqui do lado é o meu JTM de 15 watts né que a gente usa muito aqui não tem nada de novidade novidade nenhuma aqui ah passei direto né peraí volta cara pra fechar o vídeo né isso também veio lá do Yuka ó Yuka ó que doido é uma Leslie da Janine deixar você ficar assim como exatamente vou mostrar uma Leslie ali da Leslie mesmo né isso é uma Leslie ali aquela corneta ali fica rodando e fazendo uma barulheira do caralho e aí você tem um falante com aqui embaixo uma coisa que projeta o som do falante e dá a impressão que o falante tá rodando né mas é o som que tá rodando aqui em cima desse negócio aqui beleza uma puta potência gigante ali e os motores beleza aquilo ali é a mesma coisa só que é da Janine é é bem mais tosco assim mas funciona mas tem muito ruído então eu tenho que consertar essa porra aí pra gente usar bacana mas se for pra uma guitarra mais porradeira não tem problema nenhum mas isso aqui é muito legal eu vou fazer um vídeo um dia vou passar a hora vou tocar os rolamentos pra gente ver ela funcionando Space Sound que chama então só de sons de volito de volito sons de modulação né tem essa caixa aí da Janine uma Leslie Leslie mesmo um 4-7 tem uma outra Leslie que eu não sei o nome dela é uma Leslie mais médio essa daqui e aquela rotary ali da Yamaha da Humildade e ali a gente liga as guita ali né o que mais? tem que não lembro mais depois eu faço outros vídeos falando tem mais umas mesas lá fora que a gente vai restaurar ainda mas aqui dentro tem que ficar as coisas que funcionam não faz mal pra cabeça quando tem um negócio aqui que não funciona eu fico assim então tá aí galera novidades na área dá pra fazer muita doideira com tudo que chegou aqui muito obrigado Pedro tô cuidando com muito carinho das coisas que vieram com muito muito carinho mesmo e é muito legal botar essa bicha pra funcionar de novo dizer ele que o Marcelo usava muito muito lá no estúdio deles e agora então tá sendo usado aqui também sem o menor pudor já gravei um disco inteiro com a bateria aqui bumbo, caixa, tons jogando em quatro saídas já foi um disco inteiro e vai vir muita coisa ainda né obrigado aí a todo mundo que manda essas tosqueiras tudo pra mim eu conserto a porra toda e boto tudo pra funcionar não interessa né é isso aí valeu demais e vocês fiquem com a estrela da morte aí no final do vídeo aí ó tan 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 taran 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 taran